Por desespero, se esses bloqueios não forem desfeitos, além dos do Rio de Janeiro que foram até agora, mas eles muitas vezes retomam, então não dá pra comemorar assim, mas tem tantos outros ainda no Brasil, importantes no Brasil, é quase que pedir pra acontecer uma tragédia, minha gente. Vai chegar num bloqueio como esse daqui a pouco, um cara vai vir, um outro armado, vai ter uma discussão, um cara vai estar desesperado porque precisa chegar em tal lugar, atropela, aí mata alguém, aí a gente vira, é isso que querem, ah, entendi, é isso que vocês querem, né? Criar uma espécie de um caos pra tentar justificar o injustificável, tentar pedir o que não pode pedir, tentar avançar com o que não existe, com o que não pode, com o que não cabe numa sociedade democrática. Então o que estão esperando? Uma tragédia? Um tiro? Ontem, a Gaviões da Fiel do Corinthians pra seguir pro jogo de hoje contra o Flamengo, que será o jogo da entrega do título e tal, do Flamengo, campeão da Libertadores no Maracanã, a torcida do Corinthians quebrou o pau, botou os caras pra correr na Marginal de Tietê e na Dutra depois também. Falou democracia, etc e tal, até essa não, libera, libera. Paulo Buu podia ter dado uma tragédia, a galocura ontem do Galo, que aliás viralizou isso pelo Brasil, pra sair, por exemplo, de BH, porque eles estavam seguindo para São Paulo pro jogo ontem, contra o São Paulo de São Paulo, Atlético Mineiro, que terminou em 2x2, e infelizmente o nosso Botafogo do nosso Marcos Lacerda perdeu em casa pro Cuiabá de 2x0, e se distanciou dessa vaga pra Libertadores, mas tudo bem que São Paulo empatou, e agora você vai ter que torcer pelo meu Fluminense, Marcos Lacerda, pedigaiado de São Paulo, mas mudando de assunto, eles estavam vindo pra São Paulo, e chegaram no bloqueio e não vai ter nada, e aí o cara gravou um vídeo, é fura-bloqueio, quer chamar fura-bloqueio, chama a gente, e tal, não sei das coisas. Vai acontecer uma tragédia já já, que infelizmente, eu sei que tem muita gente que torce, que tá querendo isso, que tá apostando nisso, o que é lamentável pra tentar jogar o Brasil numa panela de pressão. Isso não existe, não pode acontecer, os desbloqueios têm que acontecer o quanto antes, como estão acontecendo no Rio de Janeiro, inclusive com prisões, com multas e multas por hora, em quem tiver com o caminhão parado, em penas graves, as pessoas estão sendo atrapalhadas, a economia tá parando, ou pode parar, mas tá parando em micro-regiões. Tava ouvindo agora o prefeito de Limeira, em São Paulo, já não tem combustível na cidade inteira, Lacerda tava falando desse risco, associação de empresas aéreas, aeroporto de Guarulhos perdeu mais de 25 voos, a gente tá vendo essa situação de 10 mil que não conseguiram viajar na rodoviária Novo Rio, falta hortifruti e grangeiros no Rio de Janeiro, porque a gente também ficou, talvez recupere agora com os desbloqueios, a gente não pode permitir esse tipo de coisa pra uma minoria, mas muita minoria, que não juntam nem poucos milhares pelo Brasil, e que querem se empoderar e tornar o país refém. É inadmissível e as ordens judiciais têm que ser cumpridas cada vez mais, como estão sendo no Rio, hein? Como tardiamente estão sendo no Rio, tem que ser pelo Brasil inteiro. 9h36. Rodolfo...